Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Rindac. Hoje nós vamos apresentar a comparação de um software utilizando ponteiros e outro não utilizando na linguagem C e comprovar na prática que o software com ponteiros é mais eficiente, o processamento ocorre em um tempo menor. Então já deixa o seu like, se inscreva por aqui, ative as notificações, rindaccomponentes.com.br, acesse e confira, invista em componentes, a Rindac tem seu DNA, esse amor bacana pela eletrônica. Então vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Eu tenho aqui dois softwares na linguagem C, mas eu vou testar de fato na prática, utilizando um microcontrolador, porque no microcontrolador eu tenho um ambiente controlado, eu tenho um ambiente mais lento e mais limitado, o que é excelente para validarmos o algoritmo. Aqui no computador, comparar tempos de execução pequenos, de softwares pequenos como esse, acaba criando imprecisões, pois envolve muitos fatores, o computador está executando alguma tarefa em paralelo que pode prejudicar essa contagem. Então, trazendo para o microcontrolador, eu tenho ali um ambiente bem fechado para isso. Eu posso comparar as duas técnicas. Então, uma programação simplesmente estruturada versus uma programação que utiliza ponteiros para acessar os dados e processá-los tendo o mesmo resultado em ambas. Só que aí vamos comparar o tempo de execução na prática de cada uma delas. Esse exemplo aqui é o modo estruturado, o modo normal. Nós temos a função principal, eu tenho um array de 30 elementos, e o objetivo aqui é fazer a soma destes 30 elementos. Então, somar de 1 até 30, poderia ser outros números, eu numerei de 1 a 30, só para ficar bem prático de enxergarmos isso. Então, somar todo mundo e imprimir o resultado aqui para nós. Então, aqui eu calculo o tamanho do array, passo o array e o seu tamanho para esta função, sumArrayNorm, de normal, uma programação estruturada, sem uso de ponteiros, atribuo ao resultado e imprimo. O que a função faz? Ela recebe o array e o seu tamanho específico, variável de iterações e uma variável de soma para ir acumulando os valores. Então, faço um laço for, de i igual a 0 até i menor que size e mais mais, incremento os de 1 em 1, passo o meu array com índice i, e faço a somatória acumulando em sum e retorno isso. É o que esse programa faz. Vamos ver ele rodando, eu vou utilizar diretamente aqui o min.gw, o terminal, para testarmos ele aqui. Vamos dar o comando aqui do gcc, que é o compilador, eu vou gerar um assembly primeiro, um arquivo .s, meu emiasme, e o nome do arquivo é main underscore norm ponto c. damos um enter, compilamos, e agora eu vou gerar o objeto aqui, para que possamos executar. Tudo certo, vamos dar um main norm e rodar o software. Está aí, soma dos elementos sem uso de ponteiros, 465. Você pode fazer esta soma aí no Excel, por exemplo, para confirmar isso. Os números de 1 a 30 somados dão 465. Então, esse é o exemplo sem o uso de ponteiros. Com o uso de ponteiros, nós temos este software aqui. Veja que ele é bem semelhante. Eu chamei de sum array PTR, pointer. Ele recebe um ponteiro, que é o ponteiro para a posição inicial do meu array, e o tamanho dele. Mesma coisa. Aqui, eu passei o array, abre e fecha colchetes, mas na tradução, esse é o ponteiro que aponta para a primeira posição do array. Da mesma forma. Temos as 30 posições, desse array, no main. Calculo o seu tamanho. Passo para o array PTR, retorno para o resultado e imprimo. A soma dos elementos com os ponteiros. Então, o que eu faço aqui? Variável de iterações, eu tenho uma variável para acumular a somatória, da mesma forma, só que eu tenho um ponteiro local aqui nesta função, que aponta justamente para o primeiro elemento do array. o endereço do primeiro elemento do array, nesta linha aqui. Então, fazemos o for, de igual a zero, menor que size e mais mais, e eu acumulo as somas no apontado por. Então, um asterisco PTR, o apontado por PTR, eu vou acumulando. Só que a cada iteração, eu incremento o ponteiro de dados. Então, veja que eu não varro o meu vetor com um índice de for, com uma variável de iterações. Eu utilizo o ponteiro para ir posicionando ele na próxima posição, pegando assim o próximo elemento do array e acumulando em sum. E eu consigo fazer isso porque o tipo de dado do ponteiro é int também, então ele ocupa o mesmo espaço de memória. Um array ocupa posições contíguas na memória, sequencialmente, de acordo com o tipo de dados que ele está armazenando. Este ponteiro tendo o mesmo tipo, eu consigo incrementá-lo e ir apontando para os novos elementos na memória. Então, acesso os endereços e faço a somatória. A partir daí, teremos um pouco mais de eficiência na execução deste software. Estou aqui com o MinGW, diretamente fazer os mesmos passos utilizando aqui o gcc. Então, criar o nosso arquivo em assembly. Este é o memptr.c. Compilamos, não deu nenhum erro. Eu vou gerar, então, o objeto a partir deste assembly. E eu vou rodar o software aqui. Veja que a soma dos elementos com ponteiros resultou em 465. Os dois softwares fazem exatamente a mesma coisa. O primeiro, programação estruturada. O segundo, utiliza ponteiros para varrer o vetor, para varrer o array. Vamos ver agora o software que vai no microcontrolador. Observe que eu tenho o array da mesma forma. Número de 1 a 30. Faço o cálculo do tamanho. Tenho a minha variável de resultados. Eu estou utilizando um PIC16F628A que vai ter um clock externo de 4 MHz e ele processa 1 MHz. O PIC divide internamente por 4. Então, nós vamos configurar os registradores. CMCON recebe 7 para ter IOs digitais. Configuro saída para o ALT que é esta macro aqui para o bit 7. Eu tenho uma macro no bit 0 para seleção que é um bit de entrada que eu vou utilizar para selecionar entre um método e outro na prática. Assim, eu não preciso regravar o microcontrolador. Então, eu configuro como saída esse bit 7. Inicio ele desligado. Aguardo uns 10 milissegundos e eu vou ligar. Vou dar um pulso de 100 microsegundos no pino 7. No RB7. Que é este pulso aqui. conforme a minha seleção se for 1 eu vou chamar o SUMARRAY NORMAL ou seja a forma estruturada de fazer essa somatória. Se for 0 ou seja ELSO eu vou chamar o PTR utilizando ponteiros. Então, conforme a minha seleção ali na entrada do microcontrolador se é 1 soma normal se é 0 ponteiros. Eu vou processar isso. E vou gerar outro pulso no bit 7 depois de realizar o processamento. De modo que na prática, vamos ver, dois pulsos de 100 microsegundos com um intervalo entre eles. Então aquela distância entre os dois pulsos é o tempo de processamento para este PIC com 4 MHz externos. E eu conseguirei comparar qual das duas funções é a mais eficiente. Legal demais, não? Então vamos fazer esse teste. Depois entre um loop infinito que não faz mais nada. Se eu quiser repetir o teste, eu dou um reset no PIC. Está tudo certo. As funções aqui são exatamente iguais às que vimos ali no código em C padrão. Só copiei para cá. Então veja que nós temos a dos ponteiros aqui. O ponteiro aponta para o array. Eu passo o for. somatório e incremento para pegar o próximo endereço. E a estruturada eu passo. Primeiro elemento do array. Tenho a somatória aqui. Faço um for, porém utilizando a própria variável de iterações para varrer esse vetor com seu índice. Retornando depois a somatória. E aí, qual das duas funções vai ser executada mais rápida? Comente aqui embaixo antes de ver o teste prático. Venha comigo. Estou usando a Paradoxos Pepto WR Kits na prática. Você encontra em nossa loja. Nós temos aqui o bit zero que é a nossa entrada de seleção. Esse fio aqui sobra mesmo. É só um cabinho. Estou utilizando. Conectei aqui no barramento da protoboard mesmo. Então, eu seleciono. Aqui eu tenho 5 volts. Preto e vermelho. Eu seleciono o vermelho aqui quando eu quiser colocar em 1. O bit zero. Para termos aquela função estruturada. Sem ponteiros. E coloco em 0 para ter a versão com ponteiros. Aliás, desculpe galera. Aqui, esse eu coloco em 0 para ter a versão com ponteiros na prática. Você pode testar isso com qualquer microcontrolador que você quiser. Uma forma bem rápida de testar é utilizando um Arduino, por exemplo. Conectado aí na sua USB. Tá certo? Então, vou alimentar aqui com 9 volts da fonte de bancada. O osciloscópio já está aqui conectado no RB7. Tá aqui o RB7. Esse cabinho também está sobrando. Tem apenas cabinhos duplos. Então, por isso, sobraram esses dois. Mas você entendeu as ligações. Então, bit 7. Saída. Onde veremos o tempo de execução. Bit zero. Onde eu seleciono entre modo normal ou modo utilizando os ponteiros. Vamos ver isso agora. Agora, dando resets no PIC, você pode ver aqui os pulsos. Depois eu vou colocar no single para medirmos. Então, esse é o modo normal. Se eu colocar aqui para a função com ponteiros, coloquei em zero, bit zero. Eu acho que já dá para ver que diminuiu a distância. Não concorda? Ó, mais uma vez normal. Com ponteiros. Vamos dar um single. Reset. Modo normal. Aqui é o primeiro pulso. Esse é o tempo de execução para fazer aquela soma do array de 1 a 30. E o pulso que vem logo após. Vamos colocar aqui para modo. Com os ponteiros. Single. Re-inicio. Está aqui o pulso. Tempo de execução. E o pulso que encerra ali, como vimos no software. Claramente menor. Mas é claro que eu vou medir isso com você. Vamos colocar no modo normal aqui. Dar um single novamente. Reiniciar. Essa é a distância. Então, o tempo de execução. Vamos entrar com os cursores. Da primeira borda de descida, a segunda borda de subida, nós temos o tempo de execução. Na nossa versão estruturada, 1.062 milissegundos. É o tempo que levamos para fazer aquela somatória utilizando o array. E utilizando a própria variável i como o índice do mesmo para varrelo. Vamos agora mudar aqui para o modo com ponteiros. Dar um single. Reiniciar. E claramente, é mais rápida. Olha só. 882 microsegundos. Não é uma diferença muito considerável, mas lembre-se que é um software pequeno. É uma única função sendo executada uma única vez. Considerando isso em softwares maiores, aí você vê a importância de aprender a utilização dos ponteiros na linguagem C. Está demonstrado na prática isso. E eu recomendo com veemência que você invista nesse conhecimento. Temos curso definitivo de linguagem C. Um preço excelente. Deixo na descrição. E deixo o C++ também para quem tem interesse. Ainda esse ano, pretendemos lançar o curso de C Sharp. E tem também um Python já disponível, caso você se interesse por isso aí. Então, nós temos aqui 882 micro. Com a versão estruturada, nós temos um pouco mais de 1 milissegundos. 1.062 aproximadamente. Comprovando para você que o uso de ponteiros traz, sim, eficiência para o seu projeto. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Rindac. Deixe o seu like, se inscreva por aqui, seja membro também. Veja os nossos cursos na descrição e maratone os nossos conteúdos. Tem muita coisa aqui para você. Um abração, sucesso e até o próximo vídeo.